Um grande exemplo de persistência, força e dedicação, os Pitbulls são excelentes cães de família e possuem um dos sorrisos mais lindos do mundo canino. O que pouca gente sabe é que Pitbull não é uma raça, e sim um termo para descrever os seguintes cães American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier e Bull Terrier. Mas no Brasil, a raça American Pitbull Terrier ganhou o abelido de Pitbull. Por volta de 1800, no Reino Unido, o antigo bulldog inglês era usado para a prática de bull-bait, que consistia em disputas de cães contra todos. Quando essa prática foi proibida, em 1800, resolveram criar brigas de cachorros entre si. Assim, os responsáveis por essas disputas precisavam de cães mais fortes e ágeis. Então, imigrantes cruzaram o bulldog por terrieres ingleses, criando o Bull and Terrier. Depois, em 1850, foi levado por imigrantes ingleses até os Estados Unidos. Ao longo dos anos, a raça sofreu algumas mudanças, gerando uma nova raça por volta de 1900, hoje conhecida como American Pitbull Terrier. Ao chegar nas Américas, o Pitbull foi um aclamado companheiro, protetor dos lares americanos, além de ajudar nas tarefas diárias das fazendas por sua grande disposição e vontade de trabalhar. Qualidades essas que ele carrega até hoje. Quando começava a Primeira Guerra Mundial, os americanos colavam cartazes nas ruas com frases como não procuramos por problemas, mas estamos prontos para eles. E imagens de Pitbulls estampadas representando a lealdade, determinação e bravura, para que os homens fossem motivados a ser listado. Um Pitbull em especial marcou seu nome na história desses confrontos. Seu nome era Stubb, uma mistura de Pitbull com outros terriers, que vivia nas ruas e foi adotado por um soldado. Logo, todo o regimento o tomou como mascote, enquanto ele acompanhava a rotina diária da divisão e aprendia a ser um soldado. Stubb participou de 17 batalhas nas trincheiras da Frente Ocidental, na França. Ele aumentou muito a moral dos soldados, pois fez várias frentes de batalha, ajudou a salvar soldados feridos, identificou ataques de bombas a gás e até mesmo capturou um espião inimigo sozinho. Ele foi o cão americano mais condecorado da história e o único cachorro nomeado sargento por seus combates. Mesmo que sua origem remeta a brigas e disputas, a agressividade não é uma característica da raça, e isso apenas ocorre quando são criados nas mãos erradas. Os Pitbulls possuem uma personalidade completamente contrária ao que muitos imaginam. São extremamente dóceis, brincalhões e amam a companhia de pessoas, querendo sempre participar das atividades da família com a maior exposição e sorriso no rosto, seja um passeio de carro, uma caminhada ou uma aventura maior. De acordo com testes realizados pela American Empowerment Testing Society, os Pitbulls são menos propensos a agir agressivamente às pessoas do que Golden Retrievers e Beagles, mas mesmo assim alguns dos estados possuem lei sobre os árvores e renda ou nas poucas. Inclusive, a United Kennel Club não os recomenda como cães de guarda, pois são muito amigáveis até mesmo com pessoas desconhecidas. Porém, devido a sua natureza territorialista, eles farão de tudo para proteger seus donos e assim podem ser dominantes com outros animais, sendo bastante recomendável a sua socialização desde o filhote. Se você sofre preconceito com seu Pitbull, uma boa maneira de acabar com isso é colocando um lenço nele. Além de ficar fofo, as pessoas ficarão mais propensas a socializar. O American Pitbull é de médio porte e sua musculatura é bem definida, podendo pesar entre 13 a 27 quilos e medir até 53 centímetros. Seu pelo é curto e junto ao corpo, tendo diversas variações de cores e até dois tipos de focinho que os diferencia, o Red Nose e o Black Nose. Devido a sua sociabilidade, os Pitbulls, quando bem treinados, são usados como cães de serviço e cães de terapia. Aliás, antigamente nos Estados Unidos eles eram conhecidos como Nanny Dogs ou Cães Babá, pois cuidavam das crianças quando os pais não estavam presentes ou quando estavam trabalhando. Essa personalidade excêntrica e tranquila é o que torna os Pitbulls excelentes cães de família e grandes companheiros. E você, Dogueiro? Vem com a gente acabar com esse preconceito sobre os Pitbulls? Então curta a nossa página, compartilhe esse vídeo com seus amigos Dogueiros e deixe um comentário com críticas, sugestões e um pouquinho do seu amor aqui embaixo. E aí Tchau.